Olá, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Sura. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar pra vocês minha receitinha de mousse de limão feito com gelatina, super fácil, delicioso e com uma consistência tão cremosa que tá me dando água na boca. Vem comigo então, vamos lá? Nós vamos, primeiramente, dissolver a nossa gelatina aqui em 500ml de água, eu vou usar a gelatina de limão, dois pacotinhos de 30 gramas, então são 60 gramas de gelatina, 500ml de água bem fervente, pra dissolver bem ela, tá? Gelatina? Gelatina sempre na água super mega ultra quente. Eu particularmente não gosto muito de fazer gelatina não, gente, vocês gostam? Gelatina simples? Eu gosto mais desse mousse. Então eu vou dissolver super bem, depois nós vamos acrescentar um leite condensado e duas caixinhas de creme de leite, e são apenas esses os nossos ingredientes, todos eles, se você usa a marca de sua preferência, ok? E a gente vai bater tudo no liquidificador. Bem misturadinho, vamos colocar lá no liquidificador então. Coloquei aí os ingredientes no liquidificador, só os ingredientes que eu falei, a gelatina dissolvida em 500ml de água fervendo, uma caixa de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. E o segredo é bater muito bem esses ingredientes, ok? Você vai bater, vai começar a bater, já vai parecer que tá tudo misturadinho, mas tem que bater pelo menos uns 10 minutinhos, porque senão quando a gente leva na geladeira, você pode reparar que começa a separar e fica a gelatina embaixo, o creme em cima. Então é importante bater muito bem pra que esse creme fique bem cremoso até a hora de servir, ok? Bati aqui cerca de 10 minutos e agora é só colocar na travessa e levar pra geladeira, muito fácil, fácil de fazer e fica delicioso. Geladeira de 3 a 4 horas e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Deixei na geladeira em torno de 4 horas, tá bem firminho. Coloquei numa travessa muito grande, né? Mas faz parte, pode escolher uma travessa menorzinha. Vamos ver então a textura maravilhosa que ficou? Olha só, gente, olha só que maravilha. Deixa eu botar aqui do ladinho, que é mais um pra vocês verem bem. Olha isso, gente. É muito gostoso. Vocês viram como é fácil de fazer e olha a textura. É maravilhosa. Então, era isso que eu tinha pra hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado e façam aí também um grande beijo. Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!